Outro grupo brasileiro para você E aí Cajon players, espero que tudo esteja bem, estou aqui com outra leitura de Cajon para vocês. Hoje eu vou mostrar como jogar o samba partido alto. Partido alto é outra variação do samba que hoje em dia é usada bastante para o Brasil instrumental musica, como o samba jazz. Este é um groove muito legal que eu acho que seria legal para adicionar no vocábulo de grooves. Como sempre, começamos lentamente a 50 BPM, para tentar um pouco mais rápido a 70 BPM, e depois terminamos no tempo do tempo de este tutorial, 90 BPM. Eu coloquei no vídeo o backing track que eu peguei no começo, para você praticar o groove que também está no 90 BPM. Então, praticar e ver se você pode jogar com a música. O PDF com a notação desta leitura está na descrição abaixo e, claro, é gratuito. Então, hora de aprender o groove, vamos lá! A hora de aprender o groove é lentamente, em 50 BPM. A hora de aprender o groove é lentamente, em 50 BPM. 1, 2, 3, 4. De 180 BPM. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 3. 2, 4. 1, 2, 4. 1, 3, 4. 2, 3. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora um pouco mais rápido em 70 BPM Se você se sente confortável em 70 BPM e sente que pode jogar o groove mais rápido, Go tempo of the tutorial 90 BPM 1,2,3,4 E aí E aí E aí E aí E aí Agora que você conseguiu o groove de 90 BPM, é hora de experimentá-la com a música. Vamos lá! 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 Vamos lá!